O encontro com o escritor e palestrante Augusto Cury E é claro que nós também batemos um papo com ele E pegamos algumas dicas de como chegar à felicidade Prazer em novo recebê-lo em Cachoeira, Itapemirim, Sul do Estado Muito obrigado pela sua presença Primeira pergunta que eu faço para o senhor Como é receber esse carinho das pessoas? Bom, eu fico muito feliz Eu me sinto extremamente gratificado Por perceber que há seres humanos incríveis Que estão aprendendo a usar ferramentas Para proteger a sua emoção Gerenciar a sua ansiedade E desenvolver os amplos aspectos da sua inteligência Sou apenas um semeador de ideias E o melhor favor que se faz a uma semente É enterrá-las no território da emoção Aí ela se torna uma floresta E nunca vai faltar madeira para nos aquecer Todo mundo busca a felicidade Tem segredo, tem caminho Bom, felicidade não pode ser apenas experiência emocional A felicidade tem de ser inteligente A felicidade onde se fundamenta apenas por ter alegria Prazer, contentamento, paixão, amor Não é sustentável Ela precisa de técnicas de gestão da emoção Por exemplo, doar-se diminuindo a expectativa do retorno Porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir Outro exemplo, não ser um agiota da emoção Ou seja, não cobrar excessivamente Elevar o tom de voz, pressionar, chantagear, punir Porque isso arquiva janelas killer ou traumática Que asfixia a felicidade do outro E de quem cobra excessivamente Outra ferramenta importante, contemplar o belo Fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos Uma pessoa que quer ser verdadeiramente feliz Tem de entender que o dinheiro não traz felicidade A falta dele garante a infelicidade e o estresse Mas a presença dele não garante A sustentabilidade, o encanto pela vida E a capacidade de você ter uma emoção profunda e estável Então é necessário contemplar o belo Como exercício contínuo Que devamos fazer todos os dias Ou seja, abraçar mais e julgar menos Apostar mais e excluir menos Crer mais das pessoas Apesar de elas nos decepcionarem E excluir menos Quando nós usamos essas ferramentas A felicidade deixa de ser patrocinada apenas pelo território da emoção E ela agora acaba sendo alicerçada pelo território da razão também E quem quiser conhecer mais ferramentas sobre isso Quero convidá-lo a frequentar meu Facebook Com o endereço Augusto Cury Autor Se você tiver esse desejo Você vai encontrar uma série de ferramentas Sobre as mais modernas técnicas de gestão da emoção Para alicerçar uma felicidade inteligente E fundamentar a saúde emocional E aí E aí Música Carlos Alberto, o que você tem a dizer? Um evento desse porte, com muita gente, todo mundo saindo feliz daqui, um sucesso. O pessoal saiu feliz, eu saio também, missão cumprida. A gente conseguiu reunir 1.350 amigos aqui e, pelo que eu entendi, foi uma belíssima palestra. Eu queria agradecer a oportunidade, meus patrocinadores, meus apoiadores. Sucesso absoluto, estou muito gratificando pelo sucesso do evento. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado e, olha, vem mais por aí. Obrigado. Música 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 Música